Uma nova audiência foi marcada para definir o futuro de Maria Angélica Macedo da Silva, acusada de ser mandante de furtos a residências em São Carlos. Segundo a defesa, a REC está no presídio de Ribeirão, não compareceu ao fórum por falta de escolta. Conhecida também como princesinha do crime, por ostentar dinheiro nas redes sociais, a jovem de 25 anos está presa desde novembro do ano passado. O sistema de administração penitenciária e a Secretaria de Segurança Pública não se manifestaram até o fechamento desta edição.